Um estudo aponta que 27% dos brasileiros optaram pelo parcelamento de dívidas em agosto. Este é um assunto para a nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que anda o quadro geral da inadimplência no Brasil? Cris, ele aumentou um pouquinho. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. A boa notícia é que os parcelamentos podem melhorar esses números. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil é um estudo mensal que mostra como anda o endividamento no país. De julho para agosto, 25 mil pessoas entraram na inadimplência, enquanto praticamente 3 em cada 10 brasileiros estão tentando sair dela, parcelando suas dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa permanece quase o mesmo com uma pequena queda, de R$ 3.935,00 em julho para R$ 3.929,00 em agosto. As principais causas são os bancos com cheque especial e cartão de crédito, representando 29%, as contas de consumo como água e luz com 23,3% e o varejo com pouco mais de 13%. Agora, Patrícia, é claro que com o orçamento apertado, com o máximo de informação possível, dá para diminuir esse pagamento, negociar a dívida? Sim, tem que negociar, Cris. E olha, alguns credores estão oferecendo vantagens, então é bom aproveitar. Várias concessionárias de energia elétrica e companhias de abastecimento de água têm opções de parcelamento no próprio site. E o melhor, sem cobrança de juros e de multas. Nesse caso, vale a pena optar pela forma de parcelamento mais longa. Já nas dívidas com os bancos, o parcelamento deve ser o menor possível para diminuir a incidência de juros. O mais importante é consultar o orçamento antes de solicitar um parcelamento para não deixar de pagar, ficar inadimplente de novo e depois ter de arcar com uma dívida ainda maior. Cris. Obrigada, Patrícia.